Agora fechando o carro B10 deste domingo, nós estamos aqui na Vox Volkswagen da 15 de novembro. Afinal de contas, reta final do mês de agosto e esta é a hora para levar um Volkswagen zero quilômetro para a garagem, Felipe. Bom dia! Bom dia, Fábio. Isso mesmo, reta final. A Vox separou as melhores ofertas do mês para você. Olha então a primeira super oferta da Vox Volkswagen na linha zero quilômetro para esta semana. A Maroc 2017 tem taxa zero. Isto mesmo, a Maroc 2017 com taxa zero na Vox Volkswagen da 15 de novembro. Esta é a hora para você fazer um test drive e fechar o melhor negócio da sua vida para esta semana. Gol a partir de 40 mil, 290 regais, mais taxa zero. Isto mesmo, é a linha zero quilômetro da Volkswagen na Vox Volkswagen da 15 de novembro. E para esta semana tem up com parcelas de 565 regais no plano sempre novo. Isto mesmo, up com parcelas de 565 regais no plano sempre novo. Para fechar as ofertas da semana imperdível, arrasadora, do fechamento de mês da Vox Volkswagen. Nós preparamos o Jetta completo a partir de 84 mil e 900 e saldo com taxa zero. Isto mesmo, saldo com taxa zero. Esta é a semana na reta final do mês de agosto para fechar o melhor negócio e levar um Volkswagen zero quilômetro para a garagem, Felipe. Isto mesmo, não perca tempo. Venha para a Vox. A melhor linha de importado da cidade está aqui. Temos Passat, Jetta, Golf, Tiguan, toda linha de importado. Venha para cá, venha conhecer, fazer um best drive. Quer fechar um grande negócio? Quer fechar o mês com um carro zero quilômetro na sua garagem? Então vem para a Vox, Volkswagen, da 15 de novembro.